Krugman, Wobstrow e Millitz optaram por fazer uma análise dos dilemas de política econômica em economias abertas, com distintos regimes cambiais, explorando a experiência histórica observada no padrão ouro, no Entreguerras e no período Bretton Woods. Particular ênfase analítica vai ser dada exatamente ao período pós-segunda guerra mundial, é quando se cria, do ponto de vista teórico, a partir da teoria geral do Keynes em 1936 e mais do que na dimensão teórica, na prática da gestão fiscal e monetária, a ideia de que os estados deveriam atuar ativamente para evitar recessões prolongadas, para evitar crises econômicas. Esse não era o consenso pré-crise de 1929, pré-segunda guerra mundial. Então vamos seguindo a linha de raciocínio deles, do Manual de Economia Internacional do Krugman e de seus coautores, enfatizando o fato de que lá no nosso tópico 6, nós nos debruçaremos com um cuidado maior, com um detalhamento maior sobre o funcionamento e as explicações sobre o padrão ouro, sua crise, a constituição do Acordo de Bretton Woods, o seu funcionamento, os seus problemas e a etapa posterior aos anos 70, que mais contemporaneamente tem sido denominada de globalização financeira, inclusive discutir a possível desglobalização em curso. Bom, deixemos isso para o ponto 6 e vamos focar no fato de que no manual os autores estão tratando do padrão ouro muito pela ótica da experiência estadunidense, que não era um ator central no padrão ouro. Então a definição aqui da origem do padrão ouro é pelo uso de moedas de ouro como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Nos Estados Unidos, lá em 1819, de fato, inicia-se a adoção do padrão ouro, são eliminadas as restrições sobre exportações de moedas e negotes de ouro da época de ouro, negotes e moedas de ouro britânicos, uma legislação que foi superada após todo o processo da independência e das lutas pela independência. Em 1900 vai ter o US Gold Extender Act, que é a lei do padrão ouro dos Estados Unidos, que desmonetiza completamente a prata e cria as regras prudenciais que em outros países países, particularmente no Reino Unido, já estavam consolidadas há muito tempo. Então os Estados Unidos, de alguma forma, mesmo se tornando a maior economia do mundo no final do século XIX e sendo o ator central da ordem global a partir da segunda metade do século XX, inclusive na dimensão financeira, com a sua moeda no centro do sistema monetário financeiro internacional, era a economia dos Estados Unidos secundária ao funcionamento do padrão ouro internacional. Como regra geral, os bancos centrais no contexto do padrão ouro tinham como responsabilidade principal preservar a paridade oficial entre a sua moeda e o ouro. Vale dizer, se eu fixo o valor da onça de ouro em tantas unidades da minha moeda, o banco central tem que manter isso comprando e vendendo ouro. Adicionalmente, o banco central, as autoridades monetárias de então, adotavam políticas que tinham que levar em conta o comportamento do balanço de pagamentos, as variações de reservas, na medida em que déficits ou superávites no conjunto dos fluxos internacionais, particularmente em transações correntes, mas já em conta capital, especialmente a partir do final do século XIX. Porque eu digo já em conta capital, porque eu já tenho um desenvolvimento de mercado de capitais, eu já tenho a possibilidade de fugas de capitais estabelecidas com essa maior mobilidade por mecanismos financeiros e não estritamente pelo comércio internacional ou pagamentos associados ao comércio, a serviços ou a rendas. Do ponto de vista analítico, é importante lembrar que o equilíbrio do balanço de pagamentos tem a ver com a possibilidade, não é, de, na soma de transações correntes contra capital e financeira, isso estar num patamar confortável para o país, analiticamente a gente pode dizer igual a zero como sendo equilíbrio, mas não necessariamente zero é a meta. O importante, como nós vimos antes, é evitar excessos de déficits ou de superávites intensos e prolongados. Na época, o que predominava é uma atitude de baixa intervenção em geral na economia, os estados eram pequenos, menos do que 10% do PIB, era o gasto padrão de um estado na época do padrão ouro internacional. tinha uma ideia de livre mercado, pelo menos retórico, em alguns países isso era mais a prática, mas num contexto em que os países estavam se ampliando, buscando zonas de influência, impérios, então é muito difícil encaixar a ideia de império com livre mercado. E essa disputa crescente que nós estudamos com muita clareza nos livros de história, menos nos manuais de economia internacional, nem sempre eles são tão claros nesse sentido, essa disputa acabou criando medidas protecionistas crescentes no final do século XIX e início do século XX, a disputa entre os poderes imperiais europeus e os Estados Unidos que estão unificados e também estão se internacionalizando e criando zonas de influência e colônias fora do país. Os termos que os Estados Unidos utilizavam não eram exatamente esses, mas a prática era muito parecida com a europeia. Mas como ideia geral, o laissez-faire como prática de não tentar mexer na taxa de câmbio para estimular ou desestimular o resultado em conta corrente é algo que pode ser assumido como uma boa aproximação analítica. Também no plano analítico, desde a época do mercantilismo e na transição para uma análise que depois vai se consolidar como mais científica da economia, no nascimento da economia política moderna, nós vamos observar uma explicação para os ajustes externos no contexto do padrão ouro. Voltaremos no ponto 6, mas já podemos adiantar aqui, que é o mecanismo descrito pelo Hume, principalmente o David Hume e o Cantillon, um economista político inglês e outro francês, ambos muito vinculados à gestão econômica no período de transição do mercantilismo e ascensão do capitalismo, com a expansão comercial das potências europeias. Nós estamos nessa época de alvorecer das modernas sociedades de mercado observando o que? O que eles vão chamar de mecanismo preço-fluxo dos metais preciosos. Países com superávit no seu comércio internacional acumulavam ouro, reservas de ouro, e isso gerava uma pressão de expansão de crédito em moeda doméstica com efeito sobre os preços. Eventualmente, esses preços domésticos mais elevados produziriam um novo equilíbrio com menores superávites e, eventualmente, eliminando esses superávites. Já os países deficitários perderiam reservas em ouro, e isso geraria uma deflação por conta da contração de liquidez em moeda doméstica. Nota, estamos aqui assumindo, analiticamente e historicamente, uma relação estreita entre a quantidade de ouro e a quantidade de moeda nacional. Sobe a quantidade de ouro, sobe a quantidade de moeda, cria-se uma pressão inflacionária. Cai a quantidade de ouro, cai a quantidade de moeda nacional e gera-se uma pressão deflacionária. As mudanças de preço por esses fluxos de metais preciosos, superavitários ou deficitários nos países, produziriam esses fluxos de capitais, diremos hoje, mas no caso de ouro, efeitos de variações de preços relativos entre a produção doméstica e a produção estrangeira, que eliminariam excessos de superávites e excessos de déficit. Em síntese, padrão ouro teria um mecanismo endógeno interno de autoequilíbrio, teoricamente. E na prática? Vamos ver na sequência que muitos países tiveram desequilíbrios prolongados internos e externos, déficits ou superávites prolongados, períodos de inflação e deflação. Mas antes de chegar a alguns exemplos nesse sentido, é importante lembrar aquilo que o Keynes chamou de regras de ouro do padrão ouro, pensando o funcionamento do padrão ouro já numa etapa mais desenvolvida, muito tempo depois do que o Hume e o Cantillon descreveram o mecanismo fluxo-espécie de ajustes, ajustes via conta corrente, poderemos dizer. Agora nós já estamos num mundo de fluxos de capitais. Nós estamos num mundo em que as autoridades monetárias poderiam acelerar os ajustes de balanço de pagamentos por meio da política monetária. Vejamos as duas possibilidades extremas. Uma delas é o país que está perdendo ouro porque tem déficits lá na conta corrente, porque tem um comércio deficitário. Este país perde ouro e está tendo uma deflação. O ajuste deflacionário demora tempo. Os preços têm que cair. Novos contratos de comércio internacional têm que ser estabelecidos. Para acelerar esse processo, a autoridade monetária poderia elevar a taxa de juros e atrair ouro, atrair capitais para o seu país. Com reservas mais sólidas, essa economia poderia se recuperar. Já o país com excessos de superávit em conta corrente, decorrente do superávit do comércio, poderia acelerar o ajuste, facilitando a saída de ouro, reduzindo a sua taxa de juros. Então, o país deficitário eleva a sua taxa de juros, o superávitário reduz a sua, cria-se um fluxo de capitais do país superávitário para o deficitário, processo que aceleraria o ajuste em ambas as economias. A questão é que tanto Keynes quanto analistas que vieram a partir dele observaram que crescentemente os bancos centrais não seguiam essas regras do jogo do padrão ouro, faziam exatamente o contrário. Atuavam no sentido de diminuir os impactos recessivos no caso dos países deficitários e inflacionários no caso dos países superávitários. Vejamos que do ponto de vista do equilíbrio interno, para pegar o exemplo dos Estados Unidos destacado no manual, as taxas de desemprego entre 1890 e 1913 foram maiores, foram 6,8%, bastante elevadas, contra os 5,7% entre 1946 e 1992. Então, o período pós-guerra de gestão macroeconômica tem uma situação superior em termos do período do padrão ouro vigente nos Estados Unidos. É importante também lembrar, e isso vai ser, insisto, o centro da nossa análise na parte histórica, que o padrão ouro para funcionar dependia de um conjunto de instituições que com a guerra desaparecem. A cooperação entre os bancos centrais, a possibilidade dos governos fazerem políticas deflacionárias por menor pressão política. Na medida em que o sufragio, o direito ao voto se expande e o próprio efeito da guerra, nós vamos observar, primeiro, na guerra a suspensão do padrão ouro, então é um período de instabilidade, e na saída da guerra a tentativa de retorno ao padrão ouro não deu certo. Por quê? Porque os elementos históricos de cooperação e de isolamento dos governos que poderiam fazer políticas deflacionárias sem um custo político muito grande, políticas econômicas deflacionárias sem um custo político muito grande desapareceram. No cenário da guerra, no cenário da Europa, muito castigada, os países derrotados, Alemanha e os seus aliados, passaram por processos de instabilidade monetária muito grande, mas também os vencedores, no caso da Inglaterra, a Inglaterra voltou com uma paridade próxima idêntica ao período da guerra, o que gerou uma sobrevalorização real da sua moeda frente a outras moedas, frente ao franco francês e outras. Então, um período de muita instabilidade monetária, econômica no sentido mais amplo, as dívidas pós Primeira Guerra Mundial eram impagáveis e isso produz um ambiente na qual o retorno do padrão ouro foi muito breve e não foi marcado pela estabilidade observada antes da Primeira Guerra Mundial. A hiperinflação alemã é um dos exemplos históricos de dificuldades nessa área monetária e financeira. O retorno ao padrão ouro, portanto, é transitório, é um retorno meramente formal, para usar uma analogia, aquela ideia dos filmes de um zumbi, está o corpo, mas a alma já não está ali, já não há vida. Então havia o corpo, que era o regime de câmbio fixo, mas não havia a alma, que era toda uma engenharia institucional, uma possibilidade de exercer certas políticas, inclusive a de cooperação internacional, que desapareceram. Então, gradualmente os países vão voltando ao padrão ouro, na época da guerra, naquelas nações mais consolidadas, como o Reino Unido, a Grã-Bretanha tinha lá uma autorização do seu parlamento para não cumprir as ergas do padrão ouro durante a guerra, mas também tinha um compromisso de retornar a partir de um certo período de tempo depois do término da guerra. Então, inicia-se toda uma dinâmica de busca de cooperação entre alguns dos países, notem que os países derrotados pela guerra não estão fazendo parte desse acordo, para recuperar coletivamente a situação dos seus bancos centrais, com vistas à busca de um bem maior, tomada da estabilidade. Em 1925, a Grã-Bretanha consegue voltar ao ouro, mas já em 1929, com a crise financeira iniciada nos Estados Unidos e propagada para o conjunto da economia internacional, 31 foi um ano marcante, com crises financeiras, bancárias na Áustria, na Alemanha, contaminando o Reino Unido, que abandona a paridade da Libra. Portanto, este período é bem designado pelos autores como de desintegração econômica internacional. Todo o processo pré-Primeira Guerra Mundial, de expansão do comércio, de maior integração, desaparece. Aquele período foi de conflito, sim, mas também houve cooperação. A cooperação desaparece entre os principais nações. E isso implica um agravamento de uma situação que vai gerar a reação de fechamento maior dos países. Veremos lá no ponto 6 que entre 29 e 33 o comércio global em termos reais caiu um quarto. Então, em 33, o volume de transações internacionais de mercadorias era um quarto do que fora em 1929. Restrições ao comércio e a pagamentos internacionais crescem. Os nacionalismos exacerbados vão gerar políticas de fechamento das economias e de controle sobre as reservas internacionais, sobre as taxas de câmbio, sobre os pagamentos, quem, quando, como poderíamos realizar comércio e pagamentos internacionais. Cada país reagia às políticas protecionistas dos seus vizinhos, fazendo políticas protecionistas ainda maiores. Então, esse tipo de estratégia, chamada de empobrecimento do vizinho, acabou agravando o quadro. Somente a cooperação internacional seria uma força a reestabelecer o comércio e os pagamentos internacionais. Algo que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial no âmbito do Acordo de Bretton Woods. Nesse meio tempo, alguns países saíram da Grande Depressão mais rapidamente do que outros. Quais foram os países que saíram de forma mais rápida? Aqueles que abandonaram as políticas conservadoras do padrão ouro na área fiscal e na área monetária. Então, aqueles países que foram mais ousados nas suas políticas econômicas saíram da crise primeiro. O gráfico a seguir mostra um exemplo nesse sentido. Os países que ficaram presos no rigor da política da época do padrão ouro estavam convivendo com deflação, com preços menores em 1935 do que eram em 1939 ou muito próximos. A deflação é sinônimo de desemprego elevado, de empresas que quebraram, de estoques que se acumulam e não são vendidos. Por outro lado, países que adotaram políticas que nós chamaríamos modernamente de contracíclicas na área monetária e fiscal, se recuperaram mais rapidamente. Seus preços subiram de bens e serviços e a produção industrial também cresceu. Então, os países que estão no eixo esquerdo baixo da economia estão produzindo bens industriais menos em 1935 do que em 1929 e estão com deflação. Quanto mais para cima nós estamos no gráfico e para a direita, mais os países ampliaram a sua produção e também escaparam da armadilha da deflação. Mais no ponto 6 da nossa disciplina. Agora nós vamos olhar um pouquinho para o período Bretton Woods e vamos trabalhar os dilemas de política econômica nesta etapa. Então, vamos lá.